Há mais de 50 anos, devotos de Nossa Senhora de Salete realizam a Romaria em Honra Padroeira dos Agricultores e da Colheita. A devoção veio com os pioneiros da comunidade de Rio Elias, interior de Renascença. O evento religioso, todos os anos, reúne milhares de fiéis de várias regiões do sul do Brasil. Parte em busca de cura, outros para agradecer graças alcançadas. Mas este ano, pela primeira vez em 57 anos, não vai ter presença de público por conta da pandemia do novo coronavírus. Por chamada de vídeo, conversei com o padre Bressani, assessor diocesano da Pastoral de Comunicação. Para o religioso, celebrar a distância é também demonstração de fé e da defesa da vida. Nós estamos num ano em que nós celebramos a campanha da fraternidade, a vida como dom, a defesa da vida e a vida em todas as suas circunstâncias. E nunca temos, quem sabe, tido tanta preocupação, assim, de maneira massiva, no mundo todo, com a vida. Eu acho que um belo testemunho nosso de fé. Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E não é diferente também lá em Salete, quando na pessoa de Nossa Senhora nós temos toda essa mensagem muito especial para aquelas pessoas que estão vivendo aquele momento tão ímpar, né? Às vezes das próprias dificuldades. E é como que Nossa Senhora dizendo a nós, brasileiros e para o mundo todo, mas com essa Romaria aqui, fiquem na segurança das suas casas, mantenham-se perseverantes na oração, rezem o terço em família, ouçam pela rádio, rezem junto com a igreja, né? Eu acho que está aí um belo exemplo de espiritualidade, porque a gente pode manter-se muito presente também, estar presente, estando distante fisicamente, né? E aí nós temos essa possibilidade de acompanhar isso através da transmissão radiofônica. A programação será no sábado, às nove e meia, tem terço meditado e às dez horas, missa celebrada por Dom Entegar, Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão.